Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aconteceu uma coisa muito top, porque simplesmente o 2-9 acabou caindo contra o Mano Max no CS ranqueado. Então vamos conferir aqui essa partida, mas antes deixa aquele likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Lembrando que nesse vídeo aqui, você vai conferir a telinha do 2-9 e a telinha também do Mano Max, rapaziada. Só que teve uma coisa meio chata nessa partidinha, você vai entender. Tá jogando o CS, tio? 190, o cara matou. Clica rápido, quero ver se o tio tá no meta. Nossa, mano. O cara tá no meta. Perde-dem, perde-dem, galera. Ó, caímos com o Mano Max, o tio 9. Nossa. É o Mano Max, olha aí. Não dá, vai te dar o P. Ah, cara. Caímos com o Mano Max. Olha o ligeiro, olha o ligeiro, olha o ligeiro. Valeu. Nossa, na tela dele isso aqui foi muito bonitinho, mano. Não dá vida, filho. Perdei pra esse cara dupla. Não vale, mano. Tá travando ele, tô travando ele. Eu tô travando ele, tô travando ele. Tá travando. Para aí, Rato. Vocês vão dar uma santa pra esses caras aqui, velho. Tá travado, viado. Ele é todo, né, velho? Nossa. Se for pra startar junto, eu não acho que... Ó, seu insta, roubei o LTVX, cara. É, isso. Ele tem um hielo pra trás, como assim, cara? É, ele é que cê, pai. Matei, matei, matei. Double kill. Caraca. Tô travando, coitado, velho. Genial. Tô tudo travando. A falta é que ele vai pedir pros caras travarem nós, já dizem que... Nossa, que eu fiquei no map, tá? Eu vi que tá travando ele, gente. Ele vai trocar. Eu não quito lá, velho. É o mano-marco. É o mano-marco lá, cara aí. E traga a estrela aqui, viado. Sobe, sobe, Matheus. Ah, o cara pode ter um filme mais doido. Ah, travaram eu, cara. Travaram eu, mano. Mata esse bot. Sobe, Pedrinho. Meu Deus. Esse olho joga bem. Obrigado. Mano, é muita coincidência, né, Nardago na hora exata, velho. Daí se você tenta, você fica 3 dias tentando, não consegue, mano. Tente, mano. Tente, primeiro. Desça, desça. O que é, lembra de mim, seu Sivazim? Caralho, Sivazim, não vou nem lembrar, velho. Essa maldade, mas só salve, caralho. Não lembro, cara. Salve, José. Ah, o cara não é a praia. Tente, tente, tente. Tente, tente, tente. Tente, tente, tente. É, rapaziada, a parte chata é que o Mano Max estava sendo travado pelo hacker, cara. Tem um hack novo que pega o ID do cara e simplesmente fica travando ele em todas as partidas. Mas agora, vamos conferir aí a telinha do Mano Max. Ih, o hacker começou a me travar de novo, cara. Ah, esse cara vai dar paz não, né? Que isso. Esse hack é mó vacilão, começou, cara. Olha lá. Ah, nem pra jogar. Bato logo o neurose. Double kill. Vou ganhar ele lagado. Triple kill. Eu acho que eu tô lagado. Oh! Tio 9! Cai, cai contra o Tio 9, viado. Oxi! Cai contra o Tio 9, viado. Dead push, nós. E aí, bandido. Hack tá me travando. Hack tá me travando. Não vale, não vale, tropa. Porra, logo contra o Tio 9, o hack me travando. Para aí, Hack. Se eu for me dar uma maçã aqui nesses caras aqui, velho. E aí, Dioguinho? Vai tomar... Caraca, é o do Tio Barão, tropa. Bom, o Hack tá me travando. Porra, bato logo o neurose. Olha, viado. Não dá pra jogar, tropa. Muito lag. Olha isso. O Hack tá travando ele não? Só eu, Hack? O Hack tá travando só eu, tropa? Ele não? O Hack tá travando só eu, viado. Ele tá lisinho lá. Porra, ficou cheio de ódio, viado. Caralho, viado. Ah, vai chorar não. Pô, bateu logo a neurose. Olha lá. Vai lá travar ele lá, Hack. Trava eu não, filho. Deixa eu jogar aqui. Eu vi que era o Tio 9 porque ele tá com um hashtag, tá ligado? Eu boto um hashtag. Hack no outro time? Não, é hack de me travar também. Eu tô travado. O Rato tá me travando. Obrigado. Mano, não dá pra jogar, viado. Não dá pra jogar muito lag. Cara, é a coca, mano. Então, eu vi meus conceitos e vi que eu tô errando muito em questão do quê? Em quesito de coca. Tô achando que coca é água. Aí eu botei na coca e falei, não botei uma coca, mano. Como é que joga, rapaziada? Olha aí, se a gente não tá vendo não. Minha live, eu tô travado. É que o jogo é culpa do jogo? É culpa do Hack. O Hack tá travando eu, mano. Não dá pra jogar, viado. Olha lá. 90 FPS. Galera. O cara ainda fala como se eu tivesse porra. Ela tá me travando. Fazer o quê? Só vou aceitar. Olha o gato aí, como é que amassa. Olha lá. Jota o lanche. Fala da puta. Double kill. Essa partida era pra ser muito épica, né, rapaziada? Por conta ali do Hack, ela não foi nada legal, né? Porque o Mano Max não conseguiu jogar e nem tinha como, cara. Não tinha como ele fazer nada porque o Hack tava travando muito e ele tava contra o 2-9 e o Deadpool. Então, jogando com o game todo travado lá, não teria como ele nem tentar ganhar, né, rapaziada? Porque realmente é muito difícil. Mas seria aquela partida top mesmo se o Mano Max estivesse com o game normal. Esse Hack aí tá muito chato. Ontem mesmo, o cara acabou travando o flop aí em várias partidas. O cara também está travando o pessoal no CS. E imagina se eles liberarem esse Hack para todos. Aí já era. Mas pelo que eu entendi, é só pegar o ID do cara ali que você quer travar e colocar em algum lugar lá que o game só fica pesado, trava tudo. Aí já era mesmo. Geralmente, os vídeos aqui no canal estão saindo às meio-dia. Mas agora eu venho falar aqui pra vocês que pode sair a qualquer momento, beleza? Então é muito importante que você se inscreva e ativa as notificações, beleza? Porque assim, quando eu postar o videozão, você já vai ser notificado. Então é isso aí, rapaziada. Tô passando esse aviso aqui pra vocês porque eu pretendo também postar algumas vezes dois vídeos no dia. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.